Cause it's too cold for you here Como a cantora eu sou uma ótima youtuber né Deixa o like aí no vídeo e se inscreve Porque tem vídeo novo aqui Todos os dias, às 9 horas da noite Bom dia quem fala é a Playgum A gente está sendo produzido com mais um vídeo E hoje galera, trazendo aí pra vocês mais um vídeo muito épico aqui no meu canal Então galera, já deixa o like aí embaixo Já se inscreve no canal se você não é inscrito Vire o miserinha, porque as miserinhas só estão subindo moleque Então já se inscreve aí Fora que tem vídeos novos aqui todos os dias, às 9 horas da noite Então se você passar aqui todos os dias, às 9 horas da noite Sempre vai ter vídeo Então bora bater a meta aí de 7 mil likes nesse vídeo, beleza? E se você não é inscrito, já se inscreve Vire o miserinha, seja muito bem-vindo, é nóis E bom, hoje estamos aqui Com um vídeo muito épico no canal A gente vai tentar encontrar o nosso queridíssimo Siren Head gigante Então já deixa o like aí embaixo, beleza? Que agora vai estar pior, né? Pra enfrentar o Siren Head, já que ele está gigante, né? Então vai ser meio complicadinho Bora lá então, nessa aventura A caça do Super Siren Head Siren Head Pra gente não sei falar Siren Head Cabeça de sirena Lindo de Los Santos aqui com o nosso queridíssimo T20 laranjinha Olha que bonitinho, parece uma laranja Hum, tenho vontade de ter de comer laranja agora E vamos à caça do Siren Head Boatos que ele está... Opa, beleza? Está tranquilo aqui, cara Eu tenho certeza que ele está aqui pelo centro Porque eu vi coisas Boatos pela cidade Que ele estava por aqui Vamos ver se a gente encontra... Ô, caraca Ô, não sabe dirigir não, irmão Então vamos ver se a gente encontra Eita, pega! Olha o tamanho disso aqui, véi Na verdade, não dá nem pra ver a cabeça dele Siren Head Eu não consigo ver a cabeça do Siren Head Ele é muito grande Ele é gigante demais Olha isso Eu acho que entrando aqui A gente consegue ter uma visão melhor do Siren Head Ok, consegui aqui subir no guindaste E vamos ver se a gente encontra O nosso queridíssimo Siren Head Não deu pra ver nada aqui do Siren Head Ele é gigante E pelo jeito acho que não tem nem o Siren Head Então a gente já pode ir embora Então é isso aí, pessoal Brincadeira, aquelas que já encerro o vídeo aqui Será que se eu pular daqui eu morro? Eu acho que não, hein? Vamos ver Ah, não, morre não, Franklin Ok, ele morre Eu não sabia Bom, gente, o Siren Head ele está por aqui Eu estou indo bem escondidinha Na verdade eu não estou enxergando nada aqui Calma aí, eu vou pôr meu óculos Que eu não estou enxergando nada Agora sim, a gente pode tentar achar o Siren Head Vamos ver se ele... Ele está por aqui, pelo seio da cidade Tá, ele não é aquele coqueiro Achei que era aquele coqueiro já Tranquilo, está tudo certo Eu já estou com o arminho aqui na mão Porque, tipo assim Qualquer coisa a gente só dá uns tirão E é isso, pessoal Tá, o que é aquilo ali na... Eita, piga! Ah, tá, tá, vamos se esconder Antes que ele veja e venha atrás da gente, né, véi? Porque aí ferrou Como se esconde? Ah, ele já me viu, né? Pelo amor de Deus Tá, será que ele me viu? Acho que ele não me viu, véi Ai, caraca, ele me viu! Meu Deus do céu! Nossa, ferrou muito! Meu Deus, ele é muito grande! Ai, 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 sai, 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 sai Meu Deus, ele está atrás da gente! Calma, aqui acho que ele não consegue pegar a gente, né? Você é muito grande, meu filho Você não consegue passar aqui Mano, mas um chute dele eu já... Já era eu, né? O que é isso? O que ele está fazendo? O que ele está aqui em cima? Ai, calma, eu vou sair daqui Eu vou pegar um carro, vou pegar um carro, vou pegar um carro Meu Deus! Socorro! Ai, meu Deus, eu preciso de um carro urgente Eu preciso de um carro urgente Posso pegar seu carro? Posso pegar seu carro? Obrigada Meu Deus, ele vai pensar em mim, velho Ele é muito grande! Socorro! Socorro! Nossa, velho! Ele é muito rápido Nossa, ele é buca também, velho Ok, eu tive uma ideia Vamos para o aeroporto Vamos pegar um jato de mísseis Vamos tentar matar ele desse jeito Porque, tipo assim, não tem como eu matar ele de baixo, tá ligado? Porque eu tenho medo também, né? Pelo menos está de dia, menos mal E eu bati no poche E o poche cai em cima de mim Yes! Estamos aqui no aeroporto Tranquilo, tudo bem Depois de ter visto um pé, ele gigante Eita, pega um avião Será que se eu vir aqui na frente eu atrapalho ele? Ah, os vários aviões... Será que ele me mata? Vou ficar aqui parado É... Tá, ele é forte, né? Tá, vou pegar um aviãozinho aqui Vamos ver... Tá aqui? Só que como ele atira eu não sei, galera Ah tá, aqui sai, ok Começamos muito bem Como atira no Hydra no PC? Vou ter que pesquisar na internet Ah tá, ok Tá, vamos subir o voo Eu não sei pilotar aviões Por que ele não tá soltando o nitro dele? É... Como eu solto o nitrão dele? Ele não anda pra frente Vamos Tentando desbotar esse pro... Opa Pera Ah, apertei o certo agora Só voamos E... Eita, pega Eu quase não tô conseguindo controlar aqui o rolê O ruim é que o Siren Head está em um lugar que tem muito prédio Ou seja, ele vai fazer a gente se ferrar Sem fazer nada Porque tem muito prédio ali E enfim A gente vai se ferrar sozinho mesmo, né? Tá, vamos tentar matar ele de jatão, hein? Vamos lá Eu pelo menos quero chegar lá viva que tá tudo certo Iaah Morre, 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 morre Ai, meu Deus do céu A gente não conseguiu fazer... Ah! Um helicóptero Nossa, a gente não conseguiu fazer literalmente nada ali com o Siren Head, tá ligado? Gente, qual que foi mesmo que eu soltei o nitro? Eu não lembro qual que eu soltei o nitro, socorro Ah, 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 ah É o E Não Tá, ele tá funcionando ainda Tá tudo certo, ok Nossa, se fosse depender de só eu matar o bagulho, eu não ia conseguir não É... É, não tem como Eu me ferrei muito aqui, véi Vou tentar subir em cima de algum prédio próximo E a gente, sei lá, tira uma RPG lá Mas acho que não vai fazer nada RPG, tá ligado? Esse que é o problema Tudo bem, vamos tentar observar então o Siren Head daqui Que eu já tô vendo umas explosões ali Então provavelmente ele deve estar por ali Ai, caraca, ele tá aqui mesmo Mano, ele já tá pegando fogo, é isso mesmo? Será que a gente conseguiu acertar ele então? Eu vou, sei lá, vou tentar pular aqui de paraquedas Boa Eita, pega A gente vai fazer um bagulho muito arriscado Mas ok, vamos dar uma olhada nele Se a gente conseguir, né? Se eu não morrer aqui, né? Não, não morri, ok Ai, meu Deus Ele apareceu do nada, véi Que merda é essa? Meu Deus Que engraçado Tá, vamos se esconder Vamos ver, vamos ver Oxe, o que o Michael tá fazendo aqui? É, hum, não Eu vou detonar o Siren Head agora Vamos atirar na bundinha do Siren Head Quê? Passou? Mano, eu não consigo acertar um tiro na bundinha dele Vai, 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 vai Meu É impossível acertar ele Será que ele é prova de balas? Sério, é o mesmo? Aí fica complicado Mas ele já tá meio zoadinho ali Já dá pra ver que ele tá bem zoadinho Nossa, o tamanho do pé dele, véi Vamos tentar acertar o pé Nossa, eu tô errando todos os meus tiros, véi Nossa, ainda bem que ele não tá vendo a gente, né? Olha o tamanho da mãozona dele Caraca Vamos tentar acertar a coxa Eita, pega Mano, não dá, véi Nada acerta ele Mano, olha o tamanho disso, véi Olha o tamanho da mão dele Tá, vamos ver se daqui, mais ou menos Tipo, a gente consegue acertar ele Ou não, tá ligado? Eita, pega Ele tá aqui Eita, pega Ele tá correndo Ele tá vindo atrás de mim? Sai Sai, 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 sai Meu Deus Não Nossa, velho Ah, mano Sai fora, bicho Sai fora, bicho Tá, ele tá indo pro outro lado agora Menos mal, menos mal Ai, meu Deus do céu Nossa, eu tô errando todos os meus tiros Meu Deus Eu não consigo acertar um tiro nele, véi Tá muito complicado aqui Ele tá dançando break dance, parece Socorro Ele tá destruindo toda a cidade, tá maluco Meu Deus Sai Sai, bicho Sai, bicho Nossa, véi Ele é muito grande, mano Eu não consigo fazer nada nele, véi Meu Deus Eu só queria te acertar, meu filho Nossa, agora acertei, hein Nossa, ele tá muito perto da gente Calma aí, calma aí Vamos distanciar um pouco Senão ele vai matar a gente aqui Ah, não, véi Eu vou morrer Vou me esconder aqui Vou me esconder aqui Ele não vai me ver aqui Não tem como ele me pegar aqui também, véi Tá, ele tá subindo em cima do negócio Acho que ele É Tá Mano, ele tá me seguindo muito, véi Nossa, eu vou me jogar aqui Pula, 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 pula Corre, 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 corre Mano, vai ter que estressar a arma da mão, mano Vai ter que estressar a arma da mão Socorre, socorre, Franklin Socorre Nossa, ele não viu que a gente veio pra cá, mano Ainda bem, velho Meu Deus, o que que tá acontecendo com o Siren Head, véi Nossa, acho que esse é o momento da gente tentar matar ele Que ele já tá todo se morrendo ali Morre, 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 morre Ele veio pra cima de mim Eu fiquei em choque Ele morreu? Que isso? Será que é um... Ele morreu aqui dentro? Mano Acho que aqui é a bundinha dele Olha isso, olha essa pernosa Caraca, ele é gigante A gente conseguiu matar pelo menos o Siren Head, né Nossa, véi, que susto, ele veio pra cima da gente, velho Fiquei com medinho agora, hein, confesso, hein Bom, e mais uma vez a cidade foi salva graças a este homem Eu amo o Franklin, velho, ele é muito bom Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Derrotamos o Siren Head, moleque Eu fiquei com medo desse vídeo, hein Mas enfim, não esquece de deixar o like aí, beleza Bora bater a meta aí de 10 mil likes nesse vídeo Pra trazer mais um Siren Head Sendo o Siren Head, vai ser legal o seu Siren Head, né Então deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza Vira o miserinha porque tem vídeos novos aqui todos os dias Às 9 horas da noite Então se inscreve aí que não custa nada E comentem aí embaixo uma palavrinha mágica Karen Head se ferrou Comente aí que eu vou dar coraçãozinho em todo mundo Porque eu vou saber que você viu o vídeo até o fim Enfim, galera, é isso aí Um beijo, é nóis Amo vocês, seus Sireninhas Valeu e fui Tamo junto, seus Sireninhas Uhul